Coordenando este 4 painel, o senhor Guilherme Walder Mora Ramalho, presidente do metrô Rio. O senhor Milton Gioia, júnior, diretor de operações do metrô de São Paulo, que abordará o tema, a implantação do sistema de sinalização CBTC da linha 2 verde do metrô. O senhor José Eduardo Ribeiro Copelo, presidente da Companhia de Transportes do Governo da Bahia, CTB, que tratará o tema, a inovação e o desenvolvimento na implantação do metrô e na estrutura do empreendimento do VLT de Salvador. O senhor José Augusto Rodrigues Bissacó, diretor de planejamento e projetos da CPTM, que falará sobre o papel da linha 13 Jade da CPTM no desenvolvimento do seu entorno. Com a palavra, o coordenador Guilherme Walder. Boa tarde. Está funcionando? Boa tarde a todos. Como anunciado, vamos discutir aqui gestão e desenvolvimento dos transportes dos passageiros sobre trilhos no Brasil. Nós iniciamos o nosso painel aqui um pouquinho atrasados, então vamos tentar, já lanço aqui o desafio aos nossos três apresentadores de sermos pontuais, cumprir o horário do trem, então vocês fiquem alertas da sinalização, para eu não ter que arrancar o microfone de ninguém. Eu queria, antes de passar a palavra para o Milton, que vai começar a exposição, em nome do Metrô Rio, agradecer aqui o convite. Nós apoiamos esse evento há muitos anos, falava antes com o doutor Pedro, é um evento muito bem organizado, que enriquece a discussão sobre mobilidade urbana no Brasil, é um evento importante no calendário. E o Metrô do Rio de Janeiro, uma concessão completa no ano que vem, em 20 anos, tem todo o interesse em sempre participar, contribuir, e estamos ansiosos aqui para continuar, não só nesse painel, mas nos outros painéis que formam o evento, contribuindo com esse debate, aprendendo com os outros colaboradores, oferecendo também um pouco da nossa experiência. Fico satisfeito de participar como coordenador de um debate que fala sobre gestão e desenvolvimento, porque a gente fala muito de expansão, crescimento, agora a expansão e o crescimento vão ocorrer à medida que a gente tenha cada vez mais eficiência na gestão, que a gente faça bom uso da infraestrutura já implantada, que ela atinja mais pessoas, que ela colabore com o desenvolvimento das nossas cidades e do nosso país. Então, vamos lá.